Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do lançou para onde, o lançamento da DLC, estamos sem mods, os únicos mods que eu estou utilizando são o Plears, que é para cortar fios, tubos e canos, e o Blueprint, acho que são mods que deveriam já fazer parte do jogo, inclusive eles encaixam muito bem aqui embaixo na barrinha aqui os dois, deveriam já fazer parte do jogo, é que esse aqui é o Snapshot, esse aqui não é bem o Blueprint, o Blueprint é esses dois aqui, mas ele faz parte do conjunto, é só para explicar, o Snapshot ele tira a foto, ele pega aqui e ele transforma isso aqui em uma Blueprint automática, e eu já posso colocar no lugar onde eu quiser, E aí usa esses dois aqui, o New Blueprint é para eu gravar uma Blueprint, e o Use Blueprint é para eu poder usar uma que eu gravei, então esses dois aqui são para transportar as Blueprints para outros mapas, ou dar para alguém, e esse aqui é só para utilizar durante o gameplay mesmo, o Snapshot, é o que eu mais uso, o Snapshot é o que eu mais uso, beleza? Então vamos lá, aqui eles estão praticamente ficando ociosos às vezes, esses cidadãos de bem aqui, então o que eu vou fazer, eu vou começar esse episódio aqui, acelerando, e já mandando eles darem uma limpada nessa área aqui embaixo, Aqui, tem produtos aqui, deixa eu ver, eu vou escavar isso aqui mais um pouco, assim na verdade, e vou colocar um bloco aqui, aqui, para eu ficar com esse bloco de fósforo, o problema do fósforo é que quando chegar a 40 graus ali, tem chance de chegar a 40 graus aqui, do jeito que está aqui não, atualmente não tem como, e é o tempo mais que necessário, aí que eu preciso para dar uma limpada aqui, fazer tudo o que precisa ser feito, Vou secar toda essa área, eles vão abrir aqui, aí aqui não precisa secar, eu só preciso me preocupar com o lado lá de dentro, só que se pingar alguma coisa errada aqui vai me zoar, então deixa eu passar essa escada até lá embaixo, certo? Porque aí se pingar alguma coisa, já pinga para cá para baixo já, vou colocar um chão nesse troço aqui, e escavar aqui embaixo, aí beleza, vai secar tudo ali embaixo, aqui pode despejar tudo, né? Mas sem o coletar somente, e aí não pode ativar o auto engarrafar, senão ele fica puxando água lá em cima e trazendo para cá, ok? Enquanto eles vão fazendo isso, vamos lá para a nossa base espacial aqui, do primeiro asteroide, eu não sei bem o que eu vou fazer aqui ainda em relação aos quartos, mas aos trazes eu acho que eu tive uma ideia, Então o que eu preciso aqui, depois que eles construíram a parte dos trazes aqui, o que eu vou precisar? Vou precisar de, claro, oxigênio, o oxigênio vai ter que chegar aqui, então eu já vou passar aqui a tubulação de oxigênio, que vai descer aqui, até aqui pelo menos, deixa eu dar um pliers aqui, olha o pliers como é útil, ó, pimba, pronto, é isso que eu quero, e do outro lado também, vai descer até aqui, provavelmente eu vou colocar uns filtros aqui, né? Utilizar aí o filtro, o filtrozinho PP aqui da entrada do oxigênio, né? Para não ter problema, aí antes de fazer a parte elétrica, eu vou colocar todos os equipamentos que eu vou utilizar aqui, então vamos lá, logística, autocoletor, aí tem que ser de, esse aqui não tem jeito, não é aqui, eu não tenho certeza se o traje cai na esquerda ou na direita, tem algum caído aqui no chão, é na esquerda, aqui ó, é onde fica o negócio de oxigênio aqui, é onde cai o traje também, então tá certo, aqui, outro aqui, e outro aqui, e aqui é a mesma coisa, e um aqui, e um aqui, aí, esses autocoletores, eles vão servir para remover os trajes e para recolocar os trajes bons, então eu preciso de um carregador, um para cada, daqui não alcança, né Marcelo? Presta atenção, eu coloquei exatamente onde não alcança a entrada do carregador, tá? O que manda é, o que manda é a entrada, tá? Então eu posso pôr assim, mas assim eu não posso, tá? O que manda é a entrada aqui, ó, aqui, aqui, e aqui do outro lado a mesma coisa, aqui, aqui, e aqui, beleza, é, eu vou precisar restaurar esses trajes na parte interna daqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma estação, é, de fábrica de trajes aqui, e aí os trajes vão ser trazidos para cá através de trilhos, né, claro, beleza, eu tenho 40 toneladas de minério de cobre, acho que a Jana está lá ainda, né, seria bom trazer a Jana, é, onde eu posso soltar isso aqui? Assim, para ficar simétrico, né, porque vai dar na mesa, eu vou gastar mais com as saídas, né, vou colocar uma saída a mais, mas só para ficar simétrico, será que vale a pena? Sabe por que não vale? Porque o que vai levar os trajes para lá, não faz sentido fazer assim, não, porque o que vai levar os trajes de volta, é, vai ser um só, então não faz sentido, aí, beleza, deixa eu fazer mais um pouco de cobre, fazer mais 10 toneladas de cobre, pronto, 10 toneladas. Tem quanto de material aqui dentro? 800 kg de água salgada, água salgada 107, precisa consertar esse cano, por que que eles não estão vindo mais consertar? Vou falar nisso, eu continuo bombeando a água aqui, né, não esqueçam que eu estou limpando a parte de baixo aqui, ó, na manhinha, está indo embora essa água aqui, ó, aqui dentro aqui, já parou já, é, eu acho que eu vou inverter esse sinal, para que drene toda essa água lá de baixo, quando que eu vou usar esse sinal aqui? Quando eu estiver puxando a água dos geysers, né, acho que por enquanto eu posso deixar ele bombeando tudo, porque senão ele vai ficar parando, e aí vai demorar demais para eu puxar aquela água lá de baixo, então eu vou fazer assim, ó, ele vai ficar, é, ligado enquanto estiver acima de 3 kg, vai, se dane, ele vai ficar ligado para sempre. Beleza, aí aqui, ok, aí aqui o macete agora é o seguinte, é, isso aqui vai recolher e vai trazer para cá os trajes usados, beleza, aí aqui em cima eu vou precisar de um autocoletor, certo, tanto faz o lado que ele fica aqui, preciso de um autocoletor. Esse autocoletor, ele vai abastecer um carregador de transporte, que eu posso colocar aqui do lado, por exemplo, posso colocar aqui, o carregador de transporte. Agora que é o macete, deixa eu pensar aqui, esse carregador de transporte, ele vai levar os trajes bons, então eu tenho que fazer um esquema aqui, para que toda vez que estiver cheio, os 4 trajes aqui, passar direto. E como eu posso fazer isso? Eu posso utilizar aqui o seguinte, é, eu posso usar a placa de pressão, é, a placa de pressão, só que é onde eu ponho. Ó, vamos lá, vamos testar uma coisa aqui, hum, devia ter pensado nisso antes, né? Agora, ó, vou fazer o seguinte, então eu posso colocar esse cara aqui, com uma saída de transporte assim, e aí eu coloco uma placa de pressão aqui embaixo, aí quando cair o traje em cima, quanto pesa o traje? Acho que é 200 quilos, né, o traje. Então não vai ter problema o duplicante ficar passando em cima ali, porque não vai afetar, porque o duplicante pesa 30 quilos. Não tem nenhum traje aqui vacilando, mas é isso mesmo, deixa eu remover aqui, desmontar, 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 vou tirar todas as quinas aqui, ó, desmontar e desmontar. Tirar todas as quinas, vou substituir por placa de pressão, vocês vão entender, vocês vão entender, na minha cabeça tá funcionando. Aí aqui eu já posso, já chumbo já, não tem problema, e aqui, 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 e aqui, e aí, cada um desses caras aqui vai controlar uma saída. Ó o macete aí, ó, essa controla essa, essa vai controlar essa, e essa vai controlar essa, e do outro lado a mesma coisa. Ih, caramba, eu tenho a saída do traje aqui, essa vai controlar essa, opa, disfarça. Essa vai controlar essa, e essa vai controlar essa. Aí aqui são as saídas de transporte. Pimba, 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 e pimba. Aí, os trajes tem que passar tudo em um sentido só, até o último. A sub desses caras aqui vai ser 1, não, peraí, eu tenho que mudar pra traje desgastada aqui, né? Sub 1, traje de chumbo desgastado, copia e cola. Mas vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo. Só que tem um detalhe aqui, nessa brincadeira aqui, que eu tô esquecendo, né? Que eu não, não tô contabilizando. Eu acho difícil de acontecer, mas pode ser que dois trajes, é... Sejam colocados juntos no carregador de transporte. Isso vai fazer com que dois trajes caiam no mesmo lugar e fique com 400 quilos. Eu preciso confirmar o peso do traje. Eu vou remover um traje aqui, só pra eu ver o peso dele. Detalhes... 200 quilos, é isso mesmo. Não tô maluco. Então, aqui, ele vai enviar um sinal verde quando fica abaixo de 200 quilos. Enquanto tiver um traje aqui em cima, a porta fica fechada e não cai traje aqui. E aí eu copio pros demais. Perfeito. Acho que é isso, né? É, aqui é isso. Aí, aqui na lateralzinha aqui vai ter posse de bombeiro, pros duplicante deslizar mais tranquilo. Aqui e aqui. Posse de bombeiro top. Ah, pimba, pimba, pimba. Eu só preciso agora da eletricidade, né? Preciso ligar tudo isso na parte elétrica. Cabos condutivos. Pode ser chumbo aqui. Eu acho que não vai mais nada elétrico aqui. E aí eu já posso fechar. É, acho que é isso. Ah, é. Eu comentei do negócio do traje, né? Então, aqui a gente vai utilizar mais uma vez já o limitador. Limitador de pacote. Me salvando mais uma vez. Limitador de pacote. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou dar um clears aqui. E vou plugar daqui pra cá. Mas o que vai dar o reset nesse limitador de pacotes? O que vai dar o reset nele pra ele voltar a funcionar? Um filtro. O filtro é o que segura o sinal, né? Até que seja completo. Enquanto ele ficar verde aqui, ele mantém a contagem. Quando chega no tempo estipulado, ele libera o sinal. É isso que a porta filtro faz. Se você cancela o sinal, ele cancela tudo. E aqui, liga aqui e liga aqui. Isso aqui é só pra limitar a quantidade de trajes por um tempo estipulado, tá? Isso aqui. Só pra isso. Vamos lá. Vamos ligar agora a fiação. Puxar os cabos. Puxar linha reta até aqui embaixo. Aqui, aqui. Dá pra operar tudo numa linha só de 2K, tá? Isso aqui tranquilo. Tranquileba. Quero ver isso aqui funcionando. Preciso trazer mais uma linha dessa aqui, né? Pra cima. E desse outro lado aqui. Preciso continuar aqui o esquema aqui. Aqui, aqui e aqui. E essas escadas aqui também saem. Ó, já ficou um dreco aqui dentro. Lembra que eu comentei? Isso aqui, ele tá setado. Já, já alguém vem aqui. Vai demorar um pouco, mas alguém vem. Pra levar esse dreco embora. Porque como eu coloquei várias tarefas de construção, Então, eles estão fazendo primeiras construções. Mas assim que terminar as tarefas de construção, Eles vão ter um dreco vacilando aqui, ó. Laçar. Pronto. Ó, como é que já tá a água aqui embaixo, já. Já, já tá sequinho aqui. É nada. Tem bastante água ainda, mano. Tem água pra cacete aqui. Tá maluco? Tá, vamos dar. Enquanto eles... Bom, eles já não tem mais tanta coisa pra construir aqui, né? Deixa eu ver. É, não. Ainda tem os fios aqui. Tem um pouquinho de coisa pra fazer ainda aqui. Vamos lá, dar uma olhada lá em Pastora. O que eles estão aprontando aqui? Ó, então o airlock que eu queria foi feito. Tira isso aqui. Tira isso aqui tudo. Aqui eles não vão vir até aqui, não. Então aqui eu vou isolar essa parte de baixo. Até essa altura aqui, né? Porque essa área do neutrônio aqui... Complicada. Complicada essa área do neutrônio. Então vamos fechando aqui todas as laterais. Acho que assim eles conseguem construir, né? É. Acho que aqui eles conseguem construir. Depois só isolar aqui o restinho. E aqui a gente já começa toda a preparação. Tem que primeiro bombear. Trabalhar aqui com umas duas bombas. Pode pegar esse cabo aqui mesmo. Bombear isso aqui. Pode trazer pra cá, pra fora. Ah, legal. Não tem o plástico. Por quê? Porque minha saída de gases aqui tá... Entupida. Não tem problema. A gente vai levar ela lá pra fora. Como é que tá aqui? Beleza. Aqui é só dar um clears aqui. E um aqui que resolve tudo. Pronto. Só deixar eles construírem e já já tem plástico de novo. Parou a produção de plástico que entupiu ali. Na verdade eu tenho que desmontar essa aqui, né? Aí, boa. Vamos voltar lá. Já fizeram a parte elétrica. Bimba, pimba, pimba. Já. Agora é só fechar. Não liguei aqui, ó. Beleza. Agora é só fechar. Eu acho que terminou a última pesquisa, hein? Eu acho que a árvore de pesquisa foi completa. Vamos ver. Não. Terminou o quê? O que que terminou? Os trajes. Ok. Vamos pra última. Propulsão criogênica. Quanto eu tenho de material aqui? É 100, 250, 292. Falta um pouquinho ainda. Ah, mas ele tá fazendo já lá. Acho que inclusive ele já pode voltar. Botei aqui. Vixe, Maria. Chega. Volta, Frank. Pra ajudar na base. Não consigo clicar no traje. Não consigo clicar no traje. Aí, consegui. Acho que eu poderia clicar no traje e ir utilizando a visão, né? Vou utilizar uma dessas visões aqui. Acho que eu conseguiria clicar no traje. Ok. Vambora, Frank. Chega. Esse foi sua última viagem de pesquisa. Produção de pesquisa, na verdade, né? A sua próxima agora é exploratória. Ciclo 543. Frank tá indo bem. Frank tá indo bem, pô. Construíram tudo aqui. Aqui também. Aí, eu já vou pegar essa linha aqui. E já vamos utilizar ela nos trajes. Assim. E aí, o que eu vou fazer aqui? São 4, 8, 12, 24 trajes. Eu vou produzir os trajes só pra cá. Tá? Eu vou produzir os trajes só pra cá. Tem Draco escapando aí, mano. Tem Draco dando um rolê. Ó, aqui ficou dessa maneira aqui, ó. Porque tem uma diferença de pressão muito baixa. Aqui dentro, aqui, ó. Tem uma diferença de pressão muito baixa. Se eu quiser estabilizar, eu tenho que, pelo menos, dobrar a quantidade de gás que tem em cima pra que tem embaixo. Só que eu não sei quanto de cloro tem aqui embaixo. Aparentemente, tem mais ou menos ali uns 4 quilos, ó. Né? Ele tá mudando ali, porque aqui em cima também tem cloro. Ele fica mudando. Mas deve ter mais ou menos uns 4 quilos. Então, eu acho que se eu setar aqui pra 8. Eu acho que estabiliza. Se eu setar aqui pra soltar 8 quilos de hidrogênio aqui dentro. Eu acho que vai estabilizar aqui embaixo o cloro. Fica dessa forma assim, ó. Ó, aqui tá com 8 também. Aqui tá com 20. Mas é que aqui tem 7 de oxigênio, né? Já faltou ligar aqui, ó. O cabo principal. E aí, tudo isso aqui vai sair daqui e vai subir. Vai vir aqui pra cima. É... Eu não vou usar painéis solares aqui. Acho que não tem necessidade nenhuma nessa primeira base aqui de usar painéis solares. Eles são uma boa alternativa pra quando você chega num asteroide novo. Pra você ter aquela energia garantida, né? Mas... Nessa primeira base aqui, eu acho melhor utilizar essa área aqui pra fazer estações de lançamento. Apesar que eu posso, por exemplo... Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso usar o painel solar. Embaixo. Passar os blocos permeáveis em cima dele. Assim. E eu posso colocar os lançadores em cima dele. Assim, ó. Isso aqui... O que que isso aqui permite que eu faça? Isso aqui permite que eu coloque um líquido aqui em cima. Né? E continue passando a luz. Só fazer um teste aqui. Porque a luz solar, né? Ela ultrapassa os blocos permeáveis ao ar. E os blocos de malha. Olha lá, ó. Ela passa normal, ó. Não tem perda nenhuma. Já as luzes artificiais. Né? Essas luzes aqui. Ela é bloqueada pelos blocos de malha e os blocos permeáveis, tá? Só a luz solar não bloqueia. Ó. Tá vendo aqui, ó? Não passa. Tá vendo? Luz artificial não passa. Mas a luz solar passa sim. E aí pra eu manter esses caras resfriados. Porque eles produzem, né? Calor. Né? Eles produzem bastante calor, inclusive. 2.4. Eles produzem. É. Aí pelo menos eu aproveito a parte de baixo. Ainda sobra um espacinho aqui em cima. Legal. Legal. Já temos aí um ponto de partida aí. É. Eu não sei se eu produzi os trajes aqui em cima. Eu tenho... 500 quilos de vidro eu tenho. Né? Vai 10 quilos pra cada traje. Eu preciso fazer 24 trajes. Preciso fazer. Vai sobrar ainda vidro pra restaurar os demais. Só que eles podem vir pegar a traje aqui em cima pra pôr aqui embaixo. Mas eu preciso... É... Colocar trajes aqui dentro. Né? Então vamos lá. É... 24 trajes. De chumbo, claro. 24. Assim. Se eu colocar a quantidade correta de trajes aqui. É... Nunca... Eu vou precisar... Nunca vai ter mais do que um traje aqui. Mas se tiver... Mas se tiver... Eu posso colocar esse último aqui pra receber trajes de chumbo também. Por que que ele vai receber o traje de chumbo por último? Porque ele é transporte. E suprir sempre tem a prioridade. Né? O suprir sempre vem antes. Então mesmo que o suprir e o armazenar estejam na mesma prioridade. O suprir tem a prioridade. Estejam na mesma sub-prioridade. Né? O suprir sempre vem antes. Como entregar os trajes. Não pode copiar, né? A entrega de trajes. Não dá pra copiar. Copiar as configurações. Pronto. Todos marcados como entrega. Aí aqui eu vou deixar 5 segundos mesmo, tá? Nesse timer aqui. Que que vai acontecer aqui? Qual que é a automação aqui? É a mesma coisa daquela que eu fiz lá embaixo. A diferença é que em vez de eu colocar direto pra ele ficar... É... Toda hora deixando passar um pacote. Eu coloquei um sensor aqui. É um portão, né? Filtro. Que ele vai segurar 5 segundos esse sinal verde. E depois vai soltar o próximo traje. Tá? Eu só não quero arriscar que caiam dois trajes no mesmo lugar. Pra isso que eu coloquei esse cara aqui, ó. Bom, acho que aqui... É isso, né? Ficou muito bom na teoria. Na teoria isso aqui ficou muito bom. Vamos dar uma limpada aqui. Fica a 10. Tira tudo que é desnecessário. É... Fechar essa parte superior aqui, né? Na verdade tem que fechar tudo aqui, né? E aqui eu fiz com 5 de altura. Eu deveria descer isso aqui 1 de altura. Ao invés de... Ao invés de fazer isso daqui. Eu deveria descer 1 bloco isso aqui, né? É... Não tem porquê aqui em cima ter 5 de altura. Vou descer aqui 1 bloco. E... Isso aqui eu vou desconstruir. Eu fiz só pra testar, né? Vou desconstruir isso aqui tudo. O mais importante é que ele vai deixar passar a luz solar. E essa parte aqui de cima aqui eu vou desconstruir também. E todas essas escadas, né? Vou desconstruir tudo aqui. E agora vamos fechar tudo isso aqui. Opa! Até aqui por enquanto. Pra não ficar onerando demais meus duplicantes. Eles estão focados aqui. Beleza. Tudo isolado. Esse lado de cá eu também tenho que fazer, né? Pode ficar por igual. Ó! Olha isso! Vê se não são os artistas. Vê se não são os artistas esses dois. Ó! Já estão com pouco oxigênio. Eu tô acompanhando. Bem... Ó! Só quero só ver. Um caiu. Um já foi embora. Só sobrou o Mauro. Ah! O Mauro ainda tem bastante oxigênio. O que tava com pouco oxigênio caiu. Filha da mãe foi o Pedro, né? Aqui ele escapa tranquilo. Quando chegar nesse último aqui ele vai ter que cair. Aí, ó. Aqui ele vai ter que cair. Ele é obrigado a cair aqui. Não tem jeito. Aí daí, Mauro. Ok. Eles estão cheios de serviço pra fazer aqui. Vamos lá em Pastora. Ai! Faltou a saída de gás aqui. Mas eu já tenho plástico. Ah! Eles estão levando lá pra cima. Beleza. Cancela o plástico. Tem que colocar a primeira saída. Quanto eu tenho de plástico? 60. A primeira eu tenho que pôr aqui, ó. Porque senão vai bloquear tudo aqui, ó. A primeira tem que ser aqui. A próxima saída eu coloco aqui. Porque senão vai parar de produzir o plástico. E aí a próxima eu coloco aqui. Pra deixar isso aqui no esquema. Essas escadas daqui, ó. Já posso retirar. Aí, pronto. Agora vai ficar produzindo plástico pra caramba ali. Não precisa mais me preocupar. Talvez uma placa de pressão aqui. Não seja uma má ideia. Pra eu também não ficar produzindo plástico demais. Então, esse esquema aqui do 5 de altura aqui morreu, tá? Não vou usar, não. Então eu vou tirar tudo isso aqui, ó. 5 de altura é só pra área dos trajes ali mesmo. Porque essa porcaria tem 4, né? Não sei porquê. Não sei. Ó, não faz sentido ter 4 de altura. Vocês concordam comigo que essa parte superior aqui, ó, é desnecessária? Essa parte superior é desnecessária, mano. É só um bloco a mais pra nada. A do traje a jato, né? Até você consegue até falar. Tá bom, beleza. Traje a jato, ok. Tem 4 de altura. Mas, é. A traje chumbo, putz, mano. Não faz nem sentido. É vazio aqui em cima. Não tem nada. Não tem um desenho. Não tem uma animação. Não tem nada. Já entrou algum líquido estranho aqui? Ainda não, ó. Vai tá aqui, preparado. Caso entre. Ah, é verdade. Eu tenho que fazer os filtros. Fazer os filtros aqui, pô. Uma saída aqui. Vou fazer de um lado só. Depois eu só copio e colo. Sensor de elemento. A porta não. A porta não. Liga aqui. Liga aqui. Copia tudo isso. E cola aqui, certo? Com isso agora, só permito a passagem do... De onde eu vou pegar o oxigênio? Vou pegar aqui do lado da impressora, ó. A produção de oxigênio aqui tá perto, ó. Tem bastante pressão. Tem linhas disponíveis aqui. Mas apesar que aqui em cima aqui ainda é melhor ainda. Aqui, ó. Pressão de oxigênio, 3 quilos aqui, ó. Vou fazer duas bombas aqui e duas bombas aqui. E aí o meio a gente põe qualquer coisa. Duas aqui. Isso, muito bom. E duas aqui. Aqui tem que pôr o pliers aqui, né? Lembrando que... Cada dupla de bombas, né? Suporta 10 duplicantes, né? Cada parzinho desse aqui de bombas... Suporta 10 duplicantes. Então aqui eu tô produzindo... Tô puxando o oxigênio aqui pra 20 duplicantes, tá? Nessa base eu tenho 13. Fazer isso, coitado da Jana. Deixa eu trazer ela de volta de lá. Ela tem mais alguma coisa pra ela fazer aqui ainda? Acho que não, né? Não. Deixa esse asteroide aqui assim por enquanto. Qualquer coisa. Depois a gente volta aqui. É o mais importante. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ovos de criatura? Não, não, não. Vambora, Jana. Depois a gente vê o que a gente faz aqui nesse asteroide. Mas a gente já drenou os recursos que a gente precisava dele. Some daí. Bora. Teleportar. Some. Pronto. Tá entre... Ah, esqueci de pôr o traje nela. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. E levar ela até atrás dos trajes. Então. Eu preciso começar a fazer os trajes aqui, né? É... Aqui entram trajes prontos. Trajes de chumbo. Ok. Vamos lá. 24 trajes. Sub-10. Inicia o processo. Quero ver esses trajes começarem a pingar aqui. Quero ver. Não, pera aí. Eu quero testar. É... Não vou pôr ainda, não. Deixa eu fazer os 24 trajes que eu quero testar. Está o meu... Meu... Limitador de pacote. Ok. Um traje já foi. Só falta 23. Construir aqui a saída de gases aqui em sub-10. Ok. Fecha aqui. Daí aqui eu estou com um plano, né? Que é exatamente a cascata de petróleo. Como é que ela vai funcionar? Primeiramente, né? Para ela funcionar, o que eu preciso? Eu preciso que o petróleo refinado pingue em cima do petróleo bruto. Mas eu não posso usar petróleo bruto porque eu com o risco de refinar ele durante esse processo. Porque mais a nafta, ela suporta a temperatura acima de 400. Ela suporta até 538. Tá? Então é impossível o meu petróleo refinado transformar a nafta em gás ácido sem que ele próprio seja o gás ácido, né? Então eu tenho que usar a nafta para fazer isso aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso que a água que vai escorrer pelo lado esquerdo, tá? A cascata só funciona pelo lado esquerdo. Eu preciso que a água que vai escorrer pingue em cima da nafta e depois caia para o lado. Tá? Então se eu quero isso feito, falta um bloco aqui. Aí aqui a gente vai isolar também. Eu vou parar mais ou menos aqui nessa área. Aproveitar esse neutrônio que já está aqui, ó. Vou me isolar aqui assim, ó. Paredinha dupla. Então vamos lá. Se eu quero que ele pingue, então eu preciso de uma área de pelo menos uns 4 de altura para eu poder trabalhar ali. Assim. Aí esse petróleo, ele vai... Eu vou transferir a temperatura depois pelo lado de cá. E a nafta, ela vai ficar aqui. A nafta, ela vai ficar aqui. Eu preciso dar uma... Eu tirei a escada daqui, mas não era para ter tirado, né? Vou pôr uma escada aqui agora, porque o João ficou preso. Aí, boa. Então aqui vai uma gotinha de nafta. Aqui, acho que... Acho que aqui tá bom, ó. O que eu vou fazer. Putz, aqui tem espaço para usar umas turbinas na descida, hein? Interessante. Você me deu umas ideias aqui. Essas escadas todas saem. Mata esse bicho chato aí. E tira esse material daqui que tá... Não, depois eu tiro o material. No final eu tiro tudo de uma vez. Paredinha dupla aqui. Eu devia ter feito parede tripla, né? Que aí não tem chance nenhuma de quebrar. Mas ainda dá tempo de fazer aqui assim. Tá? Para quem não sabe, paredes triplas são indestrutíveis, tá? Então você pode utilizar um bloco normal, sim. Para armazenar água, líquidos infinitamente. Só que você precisa de pelo menos esse setup aqui assim, ó. Você precisa de pelo menos isso aqui para armazenar líquido aqui no meio infinitamente. Precisa de pelo menos três blocos de distância. E aí fica, de fato, infinito. Tem nafta? Não tem. Tem que fazer. 392 a temperatura aqui, ó. Interessante, né? O Absalito, antigamente, ele realmente não tinha transferência nenhuma, né? E aí conforme foi tendo as atualizações do jogo, eles foram mudando os números. E agora o Absalito, ele consegue, mano. Ele consegue transferir. Simples assim, né? Transfere mais até do que o próprio bloco adiabático aqui, ó. Porque... É... Essa temperatura aqui, ó. 2, 284. 2, 49. 4, 5, 2. Não era a temperatura que estava aqui antes. Essa temperatura aqui veio com o tempo. Tá, eu vou usar esse airlockzinho que está aqui já feito aqui. Pra... Entrar aqui, ó. Eu vou tentar pegar essa temperatura aqui, ó. 4, 5, 2. Pra fazer minha nafta. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Não tem nada aqui que... Ó, todas essas temperaturas aqui são seguras, ó. Eu queria essa cascata um pouco maior, mas... Tá bom. Aqui eu vou como teste inicial. Porque vai ser interessante a parte que eu pensei aqui das turbinas. Esse vai ser o interessante aqui disso aqui. Colocar algumas turbinas deletando o calor. Vai ficar interessante. Vamos ver. Vamos ver. Tá, aqui vai ter uma saída de líquido. Certo. É... Por... Peraí. Eu acho que não é legal pôr a saída de líquido aqui. Por qual motivo? Se eu pôr a saída de líquido aqui, eu vou estar limitando aos 1.000 kg de aquecimento. Não, 1.000 não. Oitocentos e... É 1.000! Porque é o que essa saída aqui consegue liberar. E... Não, não. Isso não é bom. É melhor eu colocar a saída aqui em cima e controlar ela com um limitador. O limitador de pacotes de água. Legal. Ele não gera aquecimento nenhum. Tira aqui. Uma coisa é certeza. Tá? Uma coisa é certeza. O que vai subir aqui é um cano radiador. Pode ser de cobre. Pode ser de aço. Pode ser de ferro. Muito bom o ferro. Isso aqui eu tenho certeza. Isso aqui vai trazer petróleo. Tá? Eu tô pensando aqui se eu coloco um limitador aqui pra não pingar de 10 em 10 kg aqui embaixo. Que eu também não quero que pingue assim de uma vez. Então, eu vou fazer assim. Vou colocar uma válvula medidora aqui. Ó as válvulas aí aparecendo devagarzinho. Uma válvula medidora. E aqui, quem vai controlar o reset? Deixa eu ver. Aqui vai ter um sensor de líquido. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso trazer pra cá a temperatura daqui de cima pra cá pra baixo. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma automação aqui de portas. Aqui a porta do meio. A porta da ponta. Que no caso vai ser uma porta de aço, é claro. Porque tem que aguentar a temperatura. A segunda porta também tem que ser de aço. Que é a porta que vai abrir e fechar. Essa aqui vai ficar sempre trancada. Essa aqui vai ficar sempre trancada. Aqui eu também poderia colocar blocos de... Em vez de aço, eu posso colocar aqui os blocos de janela de diamante. Assim, ó. Também dá bom. Depois eu fecho essa área aqui. Fechar de lá pra cá, na verdade, né? Assim que aqui dentro estiver no vácuo. Vamos já isolar aqui. Vou isolar essa área aqui. Porque daqui pra lá é tudo nosso. Vou voltar lá em Aquaid. Falta dois trazes de chumbo ainda aqui que não tem pra fazer. Vidro eu tenho. Não tenho chumbo, né? É claro que é o chumbo. Vamos levar chumbo? Não, pera aí. Ficou estranha essa frase. Vamos carregar o chumbo até o próximo asteroide? Cadê metal refinado? Chumbo. Aí. Alguém deve estar vindo trazer já. Faz assim, ó. E aí traz na hora. Quebrou o cabo aqui, mas não tem problema. Ou tem? Tem, né? Tem porque tá sem energia aqui, pô. Qual a temperatura que isso aqui tá? Beleza, 884. Ainda aguenta dar vários tiros. Aí já mandou os pacotes. Já tá indo pra lá. Muito rápido. Um minuto. Um foi na frente aqui, ó. Um tá na dianteira. É muito rápido. Vamos ver eles chegando lá? Eu não vi como é que ficou lá a parte da chegada. Acho que talvez eles estão caindo aqui em cima. Ó, falando isso, eu fiz aqui o esqueminho, ó. Eu consegui controlar a temperatura do hardbolt chamber aqui, ó. Coloquei aqui uma gotinha de... É... Eita, pombo. O pacote caiu. Quase estourou ali embaixo. Dois. Acho que corre o risco de um cair aqui em cima. Falei? Aí o duplicante tem que vir pegar manualmente. Se eu tirar mais uma... Eu posso tirar esses dois daqui, ó. Porque aqui não tem como cair. Só que aí eu tenho que fazer o esqueminha aqui, ó. Tem que limpar o cano aqui, ó. Nesse ponto, se alguém vir aqui limpar. E aí eu tiro o lixo radioativo. Aí, boa. Parou. E aí eu esvazio isso aqui. Sub-10. Pode esvaziar. Beleza. E aí eu tiro esses dois aqui da ponta. Agora os pacotes não caem mais aqui, ó. Não tem como eles caem mais aqui. O que eu vou tirar vai passar aqui o pacote, ó. Diretão. E aí eu continuo transferindo a temperatura pra esse cara aqui, ó. Através dessa bolinha minúscula aqui. Show. Poxa, a fábrica de exotragem não tá esquentando? Olha! Ela não gera... Ah, filha da mãe. Ela não gera mais calor. Olha que desenvolvedor malandro, bicho. Ele tirou o aquecimento das fabricações de traje. Todos, ó. Por isso que eu tô vendo aqui a temperatura ficou de boa aqui. Tá. Agora é hora do teste. Né? Pra gente finalizar esse episódio aqui em grande estilo. Enquanto isso, pastor Araha lá vai... Chega aqui. Vou colocar 9 de novo aqui a sub. Já está no vácuo aqui dentro? Não. Enquanto isso vai ficando no vácuo, o próximo episódio aqui já vai estar no vácuo. Né? O mais importante é que a gente já deu início aqui a todo o processo. É... Mas o importante aqui mesmo é essa daqui, ó. E agora a gente vai testar essas entregas de traje. E ver se vai funcionar tudo exatamente como manda o figurino. Né? Vamos lá. Só eu pegar aqui agora. E ativar aqui pra entrega de vestimenta. Traje de chumbo. Vamos lá. Vai começar. Olha, ele pega... Tá vendo? Ele pega um monte de traje ao mesmo tempo. E depois soca tudo de uma vez no carregador. Já... Peraí. Faltou colocar aqui pra 1, né? O limitador. Aí. 1. 1 de cada vez. Vamos ver. 1. Aí, ó. Segurou. 5 segundos. 2. Segurou. É isso. É isso. Ó. É o tempo certinho, ó. De ele carregar, ó. Carregou. 4. Aí aqui parou. Fechou. Aí vai pro próximo. Mesma coisa. Caiu, pegou. É, o problema é que os duplicantes vão vir entregar, né? É isso que eu falei. Não tem... Não posso não permitir a entrega manual. Eu caio dois trajes aqui porque... Eles vieram entregar esses abelhudos. Mas deu certo. Deu certo. Só... Só deu ruim aqui porque os duplicantes fizeram entregas manuais. Mas a princípio é exatamente isso que eu queria. Tá ótimo. Pode voltar pra subir 9 aqui. Perfeito. É... Desconstrói esse aqui embaixo aqui. Não precisa mais. Desmontar. Ok. Tudo certo aqui. Tudo certo ali. Beleza. Muito bom. E aí... No próximo episódio a gente mexe com a parte desses quartos. E talvez já inicie aqui o processo de cozimento de petróleo. Isso aqui vai ficar legal, hein? Isso aqui vai ficar bacana. Se eu tivesse mais altura... Mas eu posso mudar a altura dessa queda aqui, viu? Se eu puxar esse vulcãozinho pra cá, ó... Eu posso mudar essa altura aqui, sim. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. A gente se vê no próximo episódio.